É o meu acerto Nem fudendo Nem fudendo que ele acertou isso, cara Nem fudendo Meu Deus! Que porra essa? Meu Deus! Não há flash, não há flash, não há flash Não há flash, não há flash Ele não há flash, já Sim, sim Oh, meu Deus! Eu não estou vendo Jesus Christ Isso foi muito perto, mano E aí O que é que a minha mente seria frostar um cêcoo com a sua boca? O que? O que? Manterna e o cara flechou Embaçada esse mundo Moleque é simplesmente O que? O que? O que? O que? Help, help, help! Ok, eu vou... Holy shit, literally cornered... Look at this! I'm walking through, I'm literally walking through the wall here. Ok, I've, uh, I've mucked this up pretty bad. We killed him, it's all good. Look at that! Look at that! Oh, I'm just dead. Oh, no! Oh, that's perfect! I'll live two with the heal! Oh! It's three! Oh my god! Oh, shit. You think they'll just, like, forget that I'm... Oh my god! What?! Sorry, that was kinda loud. That actually worked?! I actually escaped the gank just like that? No way! They're like, well, she's not in the second bush. She's not in the third rush. I guess she's gone. Oh my god! Oh, that really bursts out so way! Oh, that really... można rauder! Oh! Oh, that really... Oh! 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 Not bad, not bad. And only Rek'Sai can knock him with one person for you. How are you? You creep! Cool! Fuck off, dude. Fuck off, dude. Come on! Oh my god, nice. I'm so tired. Oh! 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 O que é isso? 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 Eu acho que eu acho que favor! Eles estão tomando todos esses membros. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão indo para o SKT. Eles estão olhando para o botão. Há um grande grande grande. Há um tempo para terminar o jogo. É 30 segundos. É um Red Buff no Bang. Há um Teleporto noontara. Eu acho que eles estão indo para isso. Eles estão indo. Os teios estão começando. O crowd sabe. Todo mundo que está assistindo. É isso. Os teios estão novos, Os teios estão novos. Os teios estão novos. Eu quero sentir aqui. Quando ele se sentiu. Nós estamos em Ribeiro. O sacado. O que é isso? O que é isso por mim? Tchau. Tchau.